Fala Pedro Dibê. Fala doutor. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo, tá escutando bem aí? Tô escutando bem, como é que tá aí? A internet tá boa? Aqui tá ótimo, aqui tá ótimo também. Deixa eu só me posicionar aqui só um instantinho. E aí, melhorou do rosto? Melhorei cara, hoje foi o primeiro dia que eu surfei, depois do que aconteceu em Paúba, né? Pra quem não sabe, eu fui de cara na areia, acabei machucando o rosto feio. E aí, tô bem. Ficou nenhuma sequela, agora já tô 100%. Então tá bom, vamos iniciar? Vamos lá. Então, só pra introduzir novamente, a gente vai conversar sobre a vida de surfista. O Pedro é um conhecido meu já de alguns anos, tive a oportunidade de tratar o joelho dele. E reencontrei com ele recentemente lá em Maresias. E a gente vai falar sobre a vida de surfista. Então, pra gente começar, Pedro, eu queria que você primeiro se apresentasse, né? Nome completo, onde você nasceu, onde você mora, quantos anos você tem. Fala um pouquinho de você. E aí eu vou passando algumas perguntas, eu vou direcionando aqui, pra gente tocar naqueles tópicos que a gente conversou. Beleza, beleza. Então, pra quem não sabe, eu me chamo Pedro Dib, né? E eu moro em São Sebastião, no litoral norte, aqui onde fica Maresias, Camburi, Buscanga. E eu vivo aqui desde sempre, eu acabei nascendo em Jacareí, mas eu passei minha vida toda vivendo aqui. E é isso, cara. Esse é um pouquinho sobre mim aí. Pode mandar bala nas perguntas, tô aí pra responder. Vamos lá. Então, o que eu queria começar te perguntando, Pedro? Quando você começou a surfar, como é que foi esse começo aí? Você teve incentivo da família? Você tinha alguns exemplos que você viu surfando e se já se entusiasmou só de olhar? Como é que foi esse começo aí? Conta pro pessoal. Então, eu comecei a surfar, eu tinha mais ou menos uns 5 anos, meu primeiro contato. Foi porque o meu irmão, ele veio aqui pro Brasil, ele morava na Alemanha, né? E aí ele veio fazer um estágio, e o estágio dele foi de professor de surf. Aí teve um dia que eu tava em casa com meu pai, não tinha nada pra fazer, e meu pai falou, ó, vamos lá ver como é que é o trabalho dele. Aí eu cheguei lá, ele tava sem fazer nada, ele falou, ó, quer saber, vamos ali pegar umas ondinhas. Aí eu fui com ele, ele me jogou na primeira onda, e aí, desde esse dia, ele passou a me levar todo dia na escolinha que ele ia. E aí, enquanto ele ficava dando as aulas, eu ficava lá na água, me divertindo, pegava a frente, pegava as ondas sozinho. E aí, daí pra frente, começou a fluir, eu tinha uns amigos que surfavam também, e aí eu comecei a andar mais com esse tipo de galera, tipo, era uma galera mais do surf, assim, não era tão do futebol. E aqui não tem muita coisa pra você fazer, né, então, às vezes eu saia da aula, já ia direto pro surf, eu surfava antes da aula também, e aí isso foi levando, as minhas amizades me influenciaram muito, né, a galera que eu andava era muito do surf, então acho que isso acabou me influenciando muito a seguir esse caminho. E você, a primeira prancha sua foi com quantos anos? A minha primeira prancha, eu acho que eu tinha uns sete anos, foi uma prancha de espuma, né, soft, que a gente fala, não era nenhuma prancha de fibra normal, e é bem pra quem tava aprendendo mesmo assim, o meu pai me deu essa prancha porque eu não me machucava, né, se ela batesse em você, você não se machuca com ela, porque ela é de espuma, e aí eu tinha sete anos, e aí com uns oito anos eu ganhei minha primeira prancha de verdade, de Natal. Aí, na época eu ainda acreditava em Papai Noel, falava, caramba, Papai Noel me deu minha primeira prancha, e aí foi assim, minha primeira prancha foi com sete anos. E já tinha um pessoal que partiu pra ser profissional, que se rola com você desde pequeno, tinha profissionais mais velhos que você já via, como é que foi isso? Então, eu tive a influência de um grande amigo que ele, hoje em dia a gente viaja junto no circuito até, né, e a maioria das coisas a gente faz junto, a gente treina junto, e ele é dois anos mais velho que eu, e na época ele já sempre, já sempre, tipo, surfava pra ser profissional, assim, desde criança, desde bem moleque, e aí eu devia ter uns oito anos, assim, uns oito, nove anos ele já devia ter uns doze, e ele tava competindo bastante, sempre, aí teve um campeonato com o pai dele e falou, é, por que que tu não vai com a gente, acompanha a gente, participou do seu primeiro campeonato, vê como é que é, e aí eu fui meio que nessa influência dele, assim, participei do campeonato, acabei fazendo uma final, aí dali pra frente eu comecei a ir em todos os campeonatos que ele ia e acompanhar o mesmo ritmo dele, e ele era uma categoria acima e uma categoria abaixo, então geralmente ele sempre tava fazendo a final na categoria de cima, e eu sempre fazendo a final na categoria de baixo, e aí a gente foi indo, assim, e começou a fluir tudo muito rápido, tudo assim, quando eu vi, eu já tava muito envolvido nesse meio do surf, e aí de lá pra frente, só melhorou as coisas. E você sempre morou aí em São Sebastião? Sempre morei aqui, desde criancinha, sempre morei aqui, nunca me mudei, e sempre aqui em Boiscanga. E me diz uma coisa, agora pra gente dar uma cutucada nos cariocas, né? Por que? Por que que tem tanto surfista de São Paulo hoje, né, com destaque na Elite e no WQS, e poucos do Rio de Janeiro? Que lá, sei lá, que é a cidade maravilhosa, lá que se tenta a praia, por que que o pessoal de São Paulo domina o Brasil hoje em dia? Então, tem uma explicação, eu acho que é um pouco assim, eu acho que os cariocas podem ficar um pouco mordidos, mas é porque é o que eu acho, aqui em São Sebastião não tem nada pra você fazer a não ser surfar, saca? Tipo, você não tem shopping, você não consegue ir no cinema, você não, no inverno não tem lugar pra você sair, não tem nada pra você fazer, então a galera acaba, eu acho que se concentrando mais e tendo mais o surf como objetivo, sabe? Não tem outras perdições, assim, pra você acabar se distraindo. E, tipo, aqui em São Paulo o Batuba é assim também, o São Sebastião é assim, tanto que o São Sebastião hoje em dia é uma potência dos surf, né, tem um campeão mundial, tem outro cara no WCT também, muitos atletas no WQS. O Batuba também é outra, que é uma cidade, são cidades grandes, né, são cidades pequenas, assim, que não tem muitas distrações, e o Rio de Janeiro é aquilo, né, tipo, é uma cidade grande, é como se fosse São Paulo com praia, então, o cara, às vezes, ele pode surfar, mas ele pode ser influenciado, sei lá, sair à noite, fazer alguma coisa e conhecer esses prazeres da vida, assim, essas coisas que podem acabar tirando você do caminho e do foco. E, em relação à qualidade da onda, o que você acha? A onda do estado de São Paulo é melhor que Rio de Janeiro? Como é que... Cara, eu acho que é melhor, São Paulo é melhor que Rio de Janeiro, sim. Rio de Janeiro, acho que acaba ventando muito, é uma cidade maravilhosa, né, como eles dizem. E o tipo de onda é bem diferente daqui, é uma onda mais fechadeira, né, mais caixotão na areia, é um pouco difícil de treinar, e tem muito crowd lá também, acho que isso é um pouco chato, sempre que eu vou pra lá, eu pelo menos fico um pouco mordido com isso, aqui é muito tranquilo, né, galera? Tipo, se você for surfar numa quarta-feira, não vai ter ninguém, você vai estar rezando pra vir alguém pra surfar com você. E aqui, a gente tem muita onda boa também, né, Maresia, é uma das melhores ondas do Brasil. Camburi é uma onda muito boa também, e Paúba do lado, e tem o Batuba já também, que é uma hora daqui. Então, acho que a gente é muito privilegiado em questão de onda aqui também. O ideal mesmo seria tirar a Ilhabela dali, né? Se você tira a Ilhabela dali, aí você tem todos os tipos de suel aí em São Sebastião, né? É que não dá pra tirar a Ilhabela por enquanto, né? Por enquanto não dá, quem sabe no futuro não tá com uma bomba lá e sai dali a Ilhabela, né? Mas, então, mas eu acho que Ilhabela aqui é tão bom justamente por causa disso, por causa das montanhas e até mesmo por causa disso, porque a Ilhabela tá lá. Porque essas montanhas, elas formam, é, a maneira como uma ondulação entra, o vento, tudo, isso tudo é por causa, é pela geologia do lugar aqui. Então, acho que é importante, tipo, você vê um lugar igual a Praia Grande ou Guarujá, são lugares muito abertos que recebem todo tipo de ondulação. Mas eles acabam não tendo ondulação com muita qualidade igual a gente tem aqui, né? E, tipo, ventos muito bons, assim. Então, querendo ou não, a Ilhabela atrapalha um pouco, mas ela tem o seu ponto positivo também. Entendi. Outra coisa, conta um pouco pro pessoal aí como é que funciona pra você chegar na elite do circuito. Porque não é que nem futebol, que tem série B, C e D, né? Você tem a série de acesso, a liga de acesso, que é o QS, e a principal. E o QS, ele é meio complicado, né? Você tem que escolher algumas etapas. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso. Então, basicamente, pra simplificar, né? É o que você falou, é série A e série B. O WQS é a série B e o WT é a série A. Só que essa série B, que é o WQS, ele tem vários tipos de eventos. Com vários tipos de pontuação, né? Então, o máximo de pontuação que tem é 10 mil pontos. Um evento que se você ganhar, você ganha 10 mil pontos. E tem eventos de 6 mil pontos, eventos de 3 mil, de 1.000 e de 1.500. Então, vai diminuindo sempre. Só que a galera que pode correr os eventos de 10 mil pontos, são só os 100 primeiros do ranking, do WQS. E os de 6 mil, os 160. E aí, os 3 mil, meio que todo mundo pode correr. E os 1.500 também, todo mundo. Então, primeiro, você entra na corrida pra você poder competir os 10 mil, entende? Sim. É uma escadinha. Você vai na escadinha. Primeiro, você começa de baixo e aí você ganha a pontuação. Entra nos 100 primeiros do ranking. Aí, compete os 10 mil. Aí, quando você chegar nos 10 mil, você começa a lutar pra entrar no WCT, né? Que aí, é os 10 primeiros do WQS, entra pro WT e os 10 últimos do WT, cai pro WQS. Como se fosse uma Série A ou uma Série B. E quantas etapas que valem no ano? Tem isso também, né? Então, é, tem isso. Você pode competir quantas você quiser e vale... Como é que é a pontuação lá? O WQS, ele tem, cara, inúmeramente, tem mais de 100 etapas no ano. Só que você só conta 5 etapas. 5, né? Então, é, 5 etapas. Então, tem vários atletas que fazem estratégias diferentes. Tem atleta que vai pra 100 etapas. E tem atleta que vai só pra 5 etapas. Como você tem feito? Como é que você tem feito? Em 2019, como é que você fez? Em 2019, eu fiz mais as etapas na América do Sul. Teve algumas etapas boas aqui. E em 2018, eu acho que eu viajei mais, assim, pra outros continentes, sabe? Eu acho que eu fui mais pra Europa, eu fui mais pra América Central, acabei indo pra Indonésia. Eu acho que eu fui mais, assim... E no ano passado, teve muito evento de estrela boa aqui na América do Sul, né? De pontuação boa. Então, a galera da América do Sul acabou ficando mais aqui e dando uns tiros mais por aqui. Entendi. E é meio que isso. Você tem que saber, tipo... Você se organiza no começo do ano, vê quais são as etapas que você acha que vai ter mais chance de bem. E você investe pra ir pra lá. E aí, isso que eu ia te perguntar. Quem que paga isso? Como é que funciona? É patrocinador? Então, é patrocinador. É patrocinador. Só que... Com dólar desse jeito, é difícil achar um patrocinador que pague tudo, né? Tipo, pra você ir pra fora, tudo. Então, às vezes, eles pagam uma parte, assim, e você investe do seu bolso outra parte, e você tem que ir atrás do resultado, pra você fazer a premiação, e pagar o que você colocou, e colocar dinheiro no bolso também. E o que rola muito é que, tipo assim, o WQS, ele paga muito pouco, vamos dizer. Não muito pouco, mas ele é... Os patrocinadores não pagam bem pra você competir no WQS. Mas se você entrar pro WT, que é a Série A, eles pagam muito bem. Tipo, é uma desigualdade muito grande que tem entre um e outro. Por mais que eles estejam muito próximos, é uma desigualdade muito grande isso aí. Então, a gente fica meio que naquela luta pra entrar no WT e, tipo, mudar de vida, assim, sabe? Da água pro vinho, que é bem isso. Então, a galera, ela acaba investindo muito também em si mesma. Você vê muito atleta sem patrocínio no WQS, que tá, tipo, botando do próprio bolso, investindo em si mesmo, pra conseguir entrar na Série A. Só que, agora, a WSL mudou tudo pra 2021. Aí vai ter outro circuito, vai ser totalmente diferente. Agora a galera vai competir pela região. Então, tipo assim, eu vou competir a primeira metade do ano só aqui na América do Sul. E justamente porque as Olimpíadas entrou, né, no cenário. Então, eles querem meio que pegar a galera de todos os países. Tipo, porque tava ficando muito monopolizado o surf. Brasil e Austrália e Estados Unidos, assim, sabe? Então, como agora o surf é um esporte olímpico, eles querem pegar mais a galera da África do Sul, a galera da Ásia, a galera do Japão e meio que misturar isso tudo. Aí, a maneira que eles acharam foi fazer por regiões, o WQS. E aí, os quatro melhores de cada região vai competir num circuito no final do ano, que é pra decidir quem vai entrar no WCT. Então, mudou bem, então, hein? É, eles fizeram toda essa mistura. É meio complicado, assim, de entender no começo, mas quando começar a rolar, a galera vai entender mais ou menos como é que funciona. Entendi. E esse ano, por conta do Covid, como é que tá a situação? Tá parado o circuito, né? Vai, as primeiras etapas vão computar, esse ano não vai valer. O que vai acontecer? É, esse ano, a WSL, né, que é a entidade mundial, ela cancelou tudo já. Porque não adianta nada estar bem em um país e em outro país as coisas estarem mal, né? Então, eles acabaram tendo que cancelar tudo. E aí, deram uma nota que o próximo ano vai começar, eles vão dar uma notícia, mas vai ter que ter a vacina. Se não tiver a vacina, não vai rolar. É mesmo. É, então a galera tá meio de mão a banana, né? Não sabe muito o que vai acontecer. Mas acho que as entidades dos países, as entidades locais, assim, tipo o Circuito Brasileiro, profissional, se as coisas estiverem bem no Brasil, eles vão voltar a fazer o evento, sabe? Mas a gente tá meio que de mãos abertos, assim, mãos atados também. A gente não sabe o que vai acontecer. Tipo, eles falam uma coisa, mas não dão certeza. Então, estamos deixando levar. É, então, assim, com o dólar a esse valor, sem competição em vista, a situação tá feia, né? Tá feia, tá feia. É, o dólar é justamente uma coisa que tá preocupando muito a gente, né? Porque tá muito caro e pra gente viajar pra fora, a gente sempre mexe com o dólar. Então, isso aí tá incomodando um pouco também. É, você falou todo o aspecto da parte profissional do surf, né? Como é difícil, né? Principalmente o começo, né? Você fica restrito às competições que valem menos pontos. Precisa de patrocínio, precisa de dinheiro. Aí vem o dólar que aumenta, o covid que aparece. E, além disso, tem outra coisa que eu queria te perguntar. Porque surfista tem fama de vagabundo, né? Tem fama de traduco, de que não quer trabalhar, que quer ficar só na praia vendo as meninas e tal. E, na verdade, o surf é um esporte que exige muito, né? Primeiro que é difícil de aprender. Só pra passar a arrebentação e remar já não é fácil. Se não aprender pequeno, não aprende direito, né? Exatamente, exatamente. Tem que acordar cedo, porque o mar geralmente é melhor cedinho. A água às vezes está fria, tem que sair da cama no escuro com frio. E aí toma caldo, se machuca. E ainda pra você ser profissional é extremamente complicado, né? Então, fala um pouco sobre como é que é essa história de vida de surfista. E esclarece que não é simples, né? Não é coisa de vagabundo. Pelo contrário, tem que ter muita vontade e muito esforço pra se tornar um surfista profissional, né? É, não, exatamente. Isso aí é a maior fama que surfista tem, né? Porque ficou uma visão meio superficial, assim. Eu acho que a galera que surfa, assim, de hobby e a galera mais dos anos 2000, assim, era mais vagabundona e tal. Só que o surf, ele se tornou um esporte, tipo, muito profissional hoje em dia, né? Então, se você pegar pra ver a vida de um profissional, ele é até, tipo, é uma vida com mais estresse, assim. Ele tem que treinar físico e, às vezes, no dia que tá chovendo, não tem ninguém na praia, é super frio e o mar tá super ruim. Ele tem que ir lá, tem que treinar, tem que surfar. É, o que você falou, tomar caldo, cara. Às vezes, a gente tem que surfar em marco e a gente não quer surfar. A gente queria estar em casa assistindo séries, só que a gente tá lá treinando. E aí, quando a gente tá surfando, a gente tá treinando também. Tem pessoas de fora olhando a gente, instruindo a gente, a gente tá sempre recebendo crítica e tal. Então, o treino é um pouco estressante, assim. A vida de um surfista profissional no treino tem os seus estresses, assim. Não é só que a gente surfa e tá relaxado. A gente surfa e relaxa, tipo, quando a gente vai fazer uma surf trip sem campeonato, saca. Mas quando a gente tá aqui, tá treinando, é tudo muito sério. A gente se restringe a um monte de coisa, a gente não sai. A gente deixa de fazer várias coisas que as outras pessoas estão fazendo, assim, sabe? E a gente fala, não, calma aí. É isso que eu quero pra minha vida, então. Não vou, vou abrir mão. E eu acho que a galera não vê muito isso, né? Eles veem mais a gente lá na água surfando, pegando uma zona boa, saindo, andando na praia e tal. Mas tem muita coisa por trás. A gente também, nos treinos, se expõe muito. Pode acontecer muitas lesões também, né? Tipo, a gente tá sempre tentando puxar os limites. E acho que é isso, cara. A galera precisa ver mais como é que é, tipo, o real surfista profissional. Como é que é a realidade de uma rotina de treino, assim. É acordar cedo todo dia e dormir cedo todo dia também. E, tipo, você surfar o dia todo e ter que fazer um treino físico. E, sei lá, tá um dia de chuva. Os superfios, tem que botar roupa de borracha, encarar a reaventação, surfar sem ninguém, sozinho. E acho que é isso, mano. E outra coisa, Pedro. Como é que é o preparo pra parte psicológica do campeonato? Porque o surf é um esporte também bem grato, porque é um esporte muito subjetivo, né? Então, depende da avaliação do Luiz, depende da autoconfiança, né? Da pessoa estar confiante no momento. Vocês trabalham nisso? Você tem técnico? Como é que é o preparo? Além da parte física? Cara, então, acho que o psicológico é o que manda, né, no surf. Você saber se controlar numa bateria. Porque, é o que você falou, é a natureza, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu acho que você ter um técnico, uma pessoa pra você conversar antes de entrar é fundamental. Isso aí é uma coisa que tá explícita. Todo surfista tem alguém que acompanha ele junto. Até pra você conversar, pra você saber, pra você fazer uma estratégia, um esporte muito estratégico quando você tá na bateria, né? Você pode ter a estratégia de querer esperar as melhores ondas ou você pode ter a estratégia de sair pegando. E você tem que estar preparado pra essa estratégia não dar certo e você ter que virar o jogo ali no meio da bateria e o seu psicológico não deixar de consumir. E acho que isso é o que mais pega, né? Tipo, você vê o Gabriel. Eu acho que o Gabriel, ele tem o preparo físico e mental mais forte de todos. Por isso que ele ganha muito. Tipo, se ele tiver que resolver a bateria em 5 minutos, se ele tiver na combinação, ele não vai ficar abalado por aquilo. Ele vai lá e vai fazer, saca? E acho que... É, eu acho que isso aí vai muito das pessoas também. Tem que saber se controlar, sabe? Sua mente. E ficar calmo nas horas certas. E é mais ou menos isso, cara. O psicológico manda muito. Manda muito. Manda é o que mais manda numa bateria. Com certeza. E em relação à lesão, você falou de lesão, né? O surf, agora a gente que é um grupo de ortopedista aqui do Salute, né? O surf, de forma geral, não é um esporte que machuca muito. Mas, em alta performance, né? O surf profissional, ele é um esporte de risco. Vocês surfam em condições extremas, né? E tem lesões graves e até, né? Tem o traumatismo crâniano grave. Tem gente que fica tetraplégica. Tem gente que morre surfando. Teve um surfista que morreu agora no México, né? Ouvir falar. Sim, sim, aham. Ele tá lá em Porto Escondido, né? Porto Escondido, Porto Escondido. Então, é um americano, né? Era um americano que tava lá. Um americano, um americano. Acontece. Já acontecendo várias mortes, assim, com o surf. É um... Não é, tipo, uma coisa que acontece sempre, mas acontece. E, tipo, o surf, ele não é um esporte de contato igual ao futebol, né? Porque no futebol, você vê as pessoas se lesionando a todo momento. No surf é mais difícil se lesionar, mas podem acontecer umas coisas mais fatais, assim, sabe? Porque você tá lidando com a natureza, né? Então, você nunca sabe o que vai acontecer. Pode bater a cabeça, desmaiar e se afogar, né? Você pode bater a cabeça. É, isso aí é uma coisa... A maioria das mortes acontece por causa disso, né? O surfista acaba apagando e ele tá no mar e ele acaba morrendo afogado. Você machucou o joelho, né? No passado. Tá com ele meio controlado. E o que mais que você já machucou aí? De alguma decisão mais grave. Eu já quebrei o meu tornozelo quando eu tinha uns 13 anos, assim, de idade. Eu tava começando a dar aéreo, assim. Tava começando a, tipo, deixar o meu surf mais high performance. Elevar mais o surf. E aí eu acabei quebrei no tornozelo bem na época que eu tava aprendendo a dar aéreo e tal. Aí eu fiquei mais ou menos um mês parado. Eu tive uma fissura no osso, né? Então, foi uma lesão bem simples, assim. Mas eu tive que ficar parado. Eu fiquei de bota. E foi a primeira lesão que eu tive. E já logo na sequência aconteceu esse meu incidência com o joelho. Tipo, já fiquei bom e já fui pros campeonatos aí. Acabou acontecendo isso com o meu joelho também. Pra quem não sabe, eu tenho um menisco meio ruim, né? O doutor vai saber falar melhor que ele conseguiu ver meus exames. É, você tem um menisco cirúrgico até. Mas ele tá bem, tá estabilizado. Então, deixa quieto. Mas qualquer coisa a gente arruma. É, isso aí, no futuro, talvez eu tenha que abrir e arrumar. Mas, por enquanto, ele tá aí. Tá indo bem. Consigo fazer tudo. Tá funcionando direitinho. Pedro, me tira uma dúvida aí. O que você acha que machuca mais? Aéreo ou tubo? Cara, eu acho que... O aéreo, ele te causa mais lesões. Mais lesões na parte do joelho e na parte do tornozelo. É muito fácil você lesionar o joelho e o tornozelo dando aéreo se você cair de mau jeito. Ou se você cair numa parte que a onda possa estar voltando, subindo a espuma dela. Contra. E é uma coisa mais fatal. Você pode acabar caindo num tubo e ele te jogando na bancada, você bater na cabeça, desmaiar. Ou até mesmo como aconteceu comigo, eu fui de cara. Tipo, eu fui de cara na areia. Acabei só ralando o rosto, mas podia ter ficado tetraplédico também, né? Dobrado a coluna. Tem vários casos que já aconteceram. Você foi... Deu uma cortada aqui. Foi em Paúba agora. Foi em Paúba, foi em Paúba. É, eu tava num tubo assim... Eu tava num tubo, né? Deixa eu contar aqui como é que foi. E aí... A maré tava muito cheia, tava muito perto da areia, né? Pra quem não sabe, Paúba é uma praia de tombo. Ela quebra a onda, quebra bem pertinho da praia, assim. E, cara, dentro do tubo assim... Eu queria sair do tubo, aí não saía. Aí acabei me atrapalhando dentro do tubo. E o tubo, ele é como se fosse um furacão, né? Tipo, tem um furacão... Você tem que ficar bem no meio dele, assim. Se você chegar e ficar em volta dele, você vai girar junto. Então, o segredo é que você tem que ficar sempre no olho dele. Se você for cair, você tem que pular pra frente pra você ficar no olho, dentro dele. Que aí a onda passa e você levanta. E aí, nesse caso, eu acabei caindo de mau jeito. Eu não consegui pular pra frente. E eu acabei rodando junto com a onda. Só que nessa que eu rodei junto com a onda, tava muito raso. E aí ela me jogou com tudo de cara na bancada, assim. Aí a sorte foi que eu não bati... Tipo, eu não fui de cara assim. Se não, eu podia ter dobrado a coluna e ficar do teto a perto. Eu fui de cara... E aí, uma formigada, assim... Na espinha, no pescoço. Aí eu já levantei, eu já tava, tipo, na areia, na praia, assim. Aí eu fiquei meio preocupado com o meu pescoço, assim. Acho que fiquei com medo de ter tido alguma lesão no pescoço na hora. Comecei a virar ele. E aí eu olhei com um amigo meu, ele tava bem na beira, assim. Ele falou, cara, seu rosto tá sangrando muito. Eu potei a mão no rosto, tava sangrando bastante também. Mas aí, no momento, eu tava mais preocupado mesmo com a minha coluna. Tipo, eu acho que o rosto sara rápido, né? Já tô melhor. E foi isso. Eu acho que foi um dos maiores sustos que eu tive, assim. Porque na hora que eu... Na hora que eu dei a pancada, assim, eu falei, caraca, acho que deu ruim. E aí, na hora que eu levantei, eu lembro que eu virava o... Comecei a virar o pescoço, assim. Eu senti ele bem travado. Eu falei... Eu fiquei, então, bem preocupado na hora, assim. Eu falei, caraca, será que aconteceu alguma coisa séria comigo? E acho que essa parte aqui, né? A mais importante que a gente tem no corpo. É o que manda em tudo. É, sabe que quando... Quando eu era criança, eu conheci o Thayu, né? Lá do Guarujá. E ele... Acho que foi na Empaúba que teve o lado da lesão. Ficou tetraplégico, né? Foi. E aí... Tem outros casos aí que você conhece de pessoas que tiveram isso? É, eu acho que o Thayu foi o caso mais famoso, né? Porque ele era um profissional e... E aí ele ficou... Foi bem sério mesmo. Ele perdeu todo o movimento do pescoço pra baixo. E eu já vi outros casos da pessoa não perder o movimento, mas eu já vi a galera tendo que sair de ambulância de lá. Com o pescoço, com aquela tala que fica aqui no pescoço, sabe? E mobilizar... Tem que mobilizar todo o pescoço. Obrigado. E é isso. Eu acho que daqui das ondas que a gente tem, é a onda mais perigosa, né? É a que mais causou vítimas, eu acho. Também tem a vítima mais fatal. E é isso. E eu acho que, no caso, é o típico acidente fatal, né? Não é aquele acidente de lesão que você vai lesionar um tornozelo, um joelho. É uma coisa mais fatal lá. E, Pedro, ainda tem o pessoal do Instituto Medina aí, ele ainda está funcionando? Porque eu lembro que na época que eu te conheci, foi através deles que eu conheci você. Ainda tem o projeto aí, os atletas sendo formados? Como é que está? O projeto está rolando, está rolando total ainda. Eu tenho bastante... Eu sou bastante próximo da galera que trabalha lá ainda, né? Eu tenho um vínculo muito forte com o Instituto. E agora, durante a quarentena, teve que parar, né? Como quase tudo parou. Então, não está rolando muito, mas acredito que quando as coisas voltarem ao normal, eles vão voltar também a todo vapor. E, pô, é um projeto maravilhoso deles, né? Ajuda a galera a evoluir no surf, né? Mostra como é que é, como é que o Gabriel fez e passa essa experiência. E, pô, eu só tenho a agradecer aquele tempo. Eu acho que vale a pena todo atleta novo que tiver a oportunidade de ir pra lá, tem que ir. Porque você vê coisas assim que você não via antes. Você acaba convivendo com o Gabriel. Ele vai lá treinar, você vê ele de perto. Você faz os treinos que ele fazia. Tem sempre as pessoas te olhando. Uma alimentação saudável. E todo o suporte, né? Tipo, aquela vez lá eu me machuquei, estava com o joelho ruim. Eles me fizeram todo o suporte, toda essa ponte pra chegar até você. E é isso, cara. Eu acho que o Instituto... Eu só tenho a agradecer, pelo menos. Eu acho que é um projeto maravilhoso. E, com certeza, eles vão formar muitos campeões. É, e naquela época foi através do Instituto Mar Azul, do Marcelo, né? Do Marcelo, é. E que eu acabei te conhecendo. E, assim, como você tem contato lá, aproveita pra divulgar o nosso projeto social que eu te falei, que a gente tem aqui na clínica, né? Que é algo que eu vou aproveitar pra divulgar, que é o atendimento de atletas de base, né? Então, a gente tem muito atleta de futebol. Porque eu já trabalhei com futebol, tenho mais ligação com futebol, mas o surf também, todos os esportes de base, né? Atletas que ainda não profissionalizaram, a gente atende aqui. A gente tem as especialidades ortopédicas e a gente faz exame, inclusive exame de imagem. A gente consegue até ressonância, tem uma clínica de radiologia próxima aqui da clínica nossa, que é de primeiríssima qualidade, e eles fazem exame cortesia pra gente e pra esse projeto. Então, se tiver atleta aí que tá começando com lesão, lembra da gente, pode me chamar. A gente atende, faz exame, só se precisa de cirurgia, que aí a gente encaminha, ou daí tem que ver como é que funciona cada caso. Mas o atendimento e o exame a gente faz sem custo, tá? Não, é, você ressaltou isso pra mim, até, eu fiquei até meio ligado nisso aí, quando eu apareci alguma certa nova geração, tipo, da galera da base, e acabar se machucando, eu vou passar seu contato com certeza, e já parabenizando também essa atitude aí, né? Acho que é muito importante, pelo menos eu, quando eu machuquei meu joelho, eu lembro que eu machuquei novo ele já, né? E eu fiquei muito tempo com esse problema, assim, eu não sabia meio que pra onde ir, o que fazer, tipo, acho que era um caso que não acontecia muito no surf também, e aí eu fiquei até o instituto pra achar um doutor que falasse, não, cara, faz a ressonância, vou te caminhar pra uma pescoa e tal, e é isso aí, muito legal. E Pedro, me fala um pouco do surf coach que você tá fazendo aí, né? Eu vi, eu vi, outro dia você tava na praia lá, dando aula, como é que funciona, pra quem que serve isso, não é só pra iniciante, é pra quem quer aperfeiçoar e já sabe surfar, como é que dá uma divulgada aí no seu, nesse seu trabalho aí? Então, o surf coach começou, eu e esse meu amigo, né, que a gente viaja junto, aí quando apareceu a quarentena aí, a gente soube que não ia ter mais campeonato, a gente falou, a gente decidiu começar a fazer um surf coach, abrir uma escolinha, até pra não ficar parado e passar um pouco da nossa experiência, a gente ia ter bastante tempo, e aí a gente começou a abrir no surf coach, era pra ensinar a galera mesmo que nunca surfou e queria aprender, queria ter o primeiro contato com o surf e a gente já tinha uma experiência boa pra ensinar e aí acabou com a galera que ia surfar e começou a procurar a gente também, sabe? Pra querer evoluir, pra querer entrar com a gente e saber como é que a gente se comporta dentro da água, como é que a gente faz e aí, cara, isso aí começou a ganhar força, a gente começou a ver que era legal também fazer desse jeito e com a galera que já surfa e acompanhar eles, mostrar como é que a gente se comporta e como é que eles têm que se comportar também, tipo, a maneira que eles possam evoluir e aí foi isso, a escolinha tá bombando, a gente tem vários tipos de alunos, a gente tem aluno que vai ter o primeiro contato com o surf e a gente tem aluno que surfa já desde criança e quer evoluir só e cara, tá indo muito bem, a gente tá muito feliz, as aulas são sempre muito divertidas, a gente tem que fazer uma aula gostosa pra não ficar aquela coisa chata e é isso aí, estamos metendo bala, aqui eu tava com um aluno na água. É. E outra coisa, você faz também hospedagem na sua casa? De quem quer ir pra praia? Como é que... Então, aqui em casa, na real, quem cuida mais disso é meus pais, né? O meu pai, ele acabou... A gente tem uma casa, tipo, um terreno bem grande, aí meu pai acabou se aposentando e falou, ah, quer saber? Vamos fazer um chalés aqui pra gente alugar. E aí construiu alguns quartos aqui em casa e aí a gente aluga, a gente coloca no Airbnb, né? Então, tem uma galera bem legal e tem a galera também do surf, que às vezes quer alugar, eu sempre indico aqui pra ficar aqui, né? É um pouco mais longe da praia, mas é bem gostoso, é no meio do mato. E a gente fica nessa. O meu pai, ele cuida mais das locações aqui, dos quartos, e eu fico nas aulas de surf e a gente acaba, às vezes, juntando o útil e o agradável, né? Uma pessoa vem de São Paulo só pra querer aprender a surfar, a gente acaba botando isso aqui, ou uma pessoa que veio, alugou o Airbnb pra internet aqui e tá meio perdida ainda, a gente bota pra ter uma aula de surf também. E é isso, a gente vai... É um avião. Agora, esse final de semana, eu tava em Guaicá, né? E aí, eu tava pensando no seguinte, eu tenho até uma ideia pra você, né, Pedro? Agora, ninguém tá fazendo o surf trip, né? Tá parado, né? Completamente, por conta da epidemia e tal. E, além disso, a gente... Você tem ali na região onde você mora, uma região que é bem privilegiada pra surf, né? Então, eu pensei o seguinte, ninguém faz uma surf trip pra Maresias, pra Cambori, vai passar o final de semana, mas não é aquela surf trip que reúne os amigos e aluga uma casa e fica lá uma semana surfando com guia, por exemplo, como fazem em outros lugares, né? Então, o que eu pensei? Não sei se você tem disponibilidade pra isso, se tem seus treinos e tal, mas pode colocar gente pra fazer isso com você. Você tem a região pra casa, né? Com os quartos pra hospedar. Você tem o conhecimento da região. Tem gente aí que surfa com você que pode te ajudar. Você podia organizar a surf trip pra surfar em Maresias, pra surfar Cambori e com aqueles swell alert, sei lá, que eles fazem em alguns lugares, né? Então, tem previsão de swell pra 15 dias hoje em dia, né? Então, você viu que vai ter um swell daqui a 10 dias. Você faz o pacote, divulga na internet, no Instagram. Como se fosse um surf camp, né? Como se fosse um surf camp e aí você faz a programação. Então, o dia que vai estar grande a gente vai pra uma equipe que é mais avançada, a gente vai fazer é Tauin e Maresias. Aí, quando o marco vai se abaixar, a gente vai fazer manobra no surf mais progressivo quando o marco tiver pequeno em Maresias. O dia grande a gente vai pegar um dia à tarde em Guaicá e um dia com... um dia... Deu uma travada aí, né? Você tá ouvindo, Pedro? Então, até você voltar eu vou continuar falando. Eu acho que você tá me ouvindo. Então, um dia com... A programação com o jet ski, com o mar grande, o mar pequeno e ter toda essa agenda da semana. Cinco dias de viagem. foram longe. Acho que o Pedro caiu o sinal dele, né? Vamos esperar ele pedir pra entrar novamente. É, aconteceu alguma coisa com o Pedro. E a gente tava falando dele organizar surf trip lá na região de São Sebastião aproveitando todas todas as condições que tem que são excelentes lá quando tiver previsão que vai entrar onda, né? Então, aqui. Ele tá voltando aqui só um instantinho. Tá conectando. Conectando. Agora ele vai entrar. Oi, Pedro. Caiu o sinal? Voltei, voltei. Caiu aqui o sinal. Foi mal, gente. Então, eu tava falando o seguinte. Você podia organizar uma surf trip aí como... com guia com agenda. Então, vai entrar onda tal dia. Então, você vai prever um dia com jet ski. Coisas diferentes, né? Um dia pra Cambori, um dia pra onda mais gorda. Porque aí, quando entra o Swell de Sul, você tem onda três, quatro, cinco dias de diferentes tipos de ondas, né? Só pra você pensar nisso. Você já pensou? Sim, claro, não, não. A ideia é muito boa. Achei muito boa a ideia. Obrigado até por ter falado. Você podia até ver, pra quem vem de fora, podia até ser pessoas de fora, vem do Uruguai. Porque o Mareseza é uma onda internacional. Quando tem Swell e o vento acerta, que sempre acaba acertando algum dia, é uma onda incrível. Então, pode vir gente de outros países até. E daí, vai alguém no aeroporto buscar, traz, você faz, leva o pessoal pra jantar. Claro, claro, não. Irado. Obrigado até por ter falado. E aqui em casa tem tudo pra fazer isso. A gente tem hospedagem, faz um grupo não muito grande, né? Um grupo que depende de se locomover bastante, assim. Algumas pessoas fazem isso já, né? O pai do Iago Dora, ele faz isso. Ele tem um surf camp, assim. E, pô, dá muito certo. Eu acho que tem tudo pra dar certo também. Chamar um público que já sabe surfar, né? E quer surfar uma onda diferente, quer viver essa experiência de como é que a gente vive aqui. E, pô, valeu por falar pela dica. Eu vou organizar, sim. E agora, Pedro, tem muita gente que tá trabalhando fora de casa, tá em casa alugada na praia, no interior. E o pessoal que mora em São Paulo, tem muita gente que surfa em São Paulo, né? Tem muita, a população muito grande de surfista em São Paulo. Já fizeram levantamento disso daí, né? Eu não lembro o número, mas muita gente. E aí você, tendo a previsão de SUEL, duas horas, duas horas e meia de São Paulo, o pessoal trabalhando de casa. Agora era um momento bom pra você começar com isso. Não, é, total. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Tem muito surfista e, pô, acho que o litoral mais próximo, o bom deles é aqui, São Sebastião, tem Guarujá também. Mas acredito que aqui seja um lugar melhor de onda, né? Tem Maresias, Maresias, tem Cambori, tem Paúba, tem Juqueí, tem outras ondas também que a galera não conhece muito, em volta. E acho que é isso, tudo pra dar certo. Eu vou botar essa ideia pra frente, sim. Tá convidado, hein? Quando eu tiver por aí, eu vou ter uma cortesia, né? É. Só por ter nada a ideia. Só por ter nada a ideia. A verdade é o seguinte, a ideia não resolve nada, né? O mundo tá cheio de boas ideias. O que faz as coisas funcionarem é pôr em prática as ideias. É, exatamente. Dar a ideia não vale nada. As ideias, esquece. O importante é pôr em prática. Já tem ideia, a galera já tem demais. É isso aí, tem que pôr em prática. Se ficar no sino, vai pra frente. É. O que mais, Pedro? Eu acho que era isso. O meu roteiro aqui de perguntas pra você, as perguntas se esgotaram. Você tem mais alguma coisa pra comentar aí? Cara, não, acho que é isso. Foi bem completo, assim. Acho que... A gente falou tudo que eu podia dizer sobre meio que o mundo do surf, né? Se a galera tiver alguma pergunta que quiser fazer aí, mandar nos comentários também, pra ficar à vontade. E... E é isso aí. Acho que a gente falou tudo de competição, né? Começamos com competição. Falamos um pouco também daqui como é que é a região. Como é que é a vida dos atletas. E acho que... O que eu falei é que se encaixa pra quase todos os atletas do Brasil, né? Todo mundo acha que vive a mesma realidade. Não sei. A galera que tá no topo, né? O Gabriel, o Adriano Mendoza. Acho que eles têm uma realidade um pouco diferente, né? Eles já chegaram em outro patamar no surf, já são mundiais. E... E é isso, cara. É isso que tá rolando. Ah, queria dizer também que tá rolando uma parada irada aqui agora. É o Swift Train, o Series, que quem tá organizando é o Thiago Camarão. E... Como os atletas profissionais estão sem competir há muito tempo, ele acabou fazendo isso aí pra juntar a galera profissional e... e botar pra competir entre si mesmo, assim, sabe? A gente organiza o próprio evento e... e manda a bala e bota três juízes pra fazer, três técnicos, né? Tá sendo bem bom isso aí. A gente tá fazendo toda semana. Tipo, foi uma atitude muito boa que ele teve. E tá botando a galera no ritmo, assim, botando... Tipo, pra competir mesmo, pra não ficar muito tempo parado. E é isso aí. É só um ponto que eu tava colocando. E, Pedro, uma pergunta legal aqui da Mystic Sirius. Qual a sua onda favorita por aí? Por aí e no mundo, vai. Me diz a onda perto de casa e a onda do mundo que você mais gosta. Cara, a onda perto de casa eu acho que é Camburi, né? Porque eu aprendi a surfar lá, então eu tenho um carinho muito grande por aquela onda. Tipo, é o lugar que eu procuro sempre treinar e tá sempre surfando. E, pelo mundo, pô, é difícil essa pergunta. já peguei a onda boa pelo mundo, mas... Cara, é uma onda em especial, assim, no mundo que eu gostei muito. Eu acho que é a Raleiva no Havaí. É uma onda que eu gosto muito sempre que eu vou pra lá. Eu quero muito estar lá na água, naquele lugar, estar surfando lá. É uma onda que eu me identifico muito. E é isso aqui. Acho que Camburi não é a melhor onda daqui. Eu admito. O Maresias tem cirurgias melhores e pode ter outras paradas melhores também, mas é a hora que eu mais tenho um carinho. É a minha onda favorita que é uma coisa que eu gosto de surfar. E a onda grande? Você gosta, não gosta? Como é que você lida com isso? E, cara, a onda grande, a onda grande eu tenho uma relação boa. Eu gosto, eu acho legal a adrenalina de surfar a onda grande. E, tipo, eu acho que o circuito profissional, ele não tem a necessidade de surfar a onda grande, sabe? Porque o circuito, eles não são ondas gigantes. Mas eu acho que por prazer, assim, eu gosto mesmo por prazer, pelo prazer de ter adrenalina, de se sentir vivo ali naquele momento e se sentir desafiado, ver que você está, tipo, ali, tudo pode acontecer. E eu acho que é isso. A onda grande, pra mim, é você se desafiar, é você elevar a sua adrenalina ao máximo. E por isso que eu gosto muito de pegar a onda grande também. Eu acho que é uma coisa que eu faço, assim, por gosto mesmo, assim, porque eu quero. Até não teria necessidade. Outras perguntas aí. Vai, o pessoal está perguntando, vamos respondendo aí. Qual que é o seu maior sonho de vida e profissional? Cara, o meu maior sonho de vida e surf, né? Tipo, independente se eu me torno um campeão mundial ou alguma coisa do tipo, eu quero pelo menos conseguir viver de surf, levar isso como é a profissão até onde der e trair o máximo possível que eu conseguir. E o meu maior sonho pessoal, ah, é continuar morando aqui. Eu acho que eu não quero morar em nenhum outro lugar do mundo. Eu gosto muito daqui, Eu já viajei pra vários lugares e eu sinto que aqui é meu lugar mesmo, assim, onde eu me sinto bem. E o meu sonho pessoal é construir a minha casa aqui, né? sei lá, ficar perto dos meus pais e ao mesmo tempo ter a minha privacidade e o sonho também em construir uma escola de surf, assim, que eu tenha, possa fazer projetos sociais com ela, ter uma garotada e é isso, e viver do surf. Eu acho que esse é o meu sonho profissional e pessoal. E outra pergunta aqui, você prefere tubo ou aéreo? Ah, tubo, com certeza. Essa pergunta aí é mole. Mole. Acho que todo surfista vai responder isso. E pra prender é mais fácil o tubo ou aéreo? Cara, pra prender eu acho que eu demorei mais pra prender da aéreo, né? O tubo eu acho que eu acabei, o tubo acabou me pegando sem que eu queira, sem que eu quisesse. E o aéreo eu tive mais dificuldade, porque o aéreo é um pouco mais técnico, né? Mas eu acho que o tubo é insubstituível a sensação de você, acho que é um dos momentos que o ser humano mais tem conexão com a natureza, né? Tipo, você tá envolvido pelo oceano e, tipo, tá correndo pra sair dali, acho que isso é inexplicável, não tem como explicar a sensação, só uma pessoa assim. É, deu mais uma portada, né? Vou esperar ele voltar, que a gente já tava até encerrando, né? Daí surgiram algumas perguntas. Aqui, o Saldanha tá perguntando, Maresias ou Camburi? Isso aí ele acabou de falar, antes que ele volte eu já vou até repetir a resposta do Pedro. Ele falou que foi lá que ele aprendeu a surfar, gosta mais até de surfar lá, mas a onda de Maresias, ele falou que ele assume que a onda é melhor, né? Os dias bons de Maresias, ele prefere a onda de Maresias, mas ele gosta mais de Camburi por ter aprendido lá. Vamos ver se ele volta aqui pra gente finalizar. Foi bem legal, o Pedro contou todos os detalhes, ele tá voltando aqui, deixa eu só... Ele contou os detalhes de como funciona pra virar profissional, todas as dificuldades que tem pra virar profissional, questão de... Aí, voltou. Voltou, Pedro. Perguntaram aí, Maresias ou Camburi, eu respondi, que você acabou de ser Paulo agora há pouco, né? Ah, você tem mais carinho, o Maresias a onda de Saldanha. É, é, então. É porque, em especial aí, o Richão Saldanha e a família dele, a gente faz até uma brincadeira porque ele mora em Maresias, né? E sempre que eu vou lá, eu falo, pô, Camburi é muito melhor que Maresias. Aí ele diz, nada, a cama aqui é melhor e tal. Sempre rola meio que é essa brincadeira, mas agora você já me assumiu, né? Você já me entregou pra ele. E é isso aí. Maresias é melhor, tem seus dias mesmo, quando dá suel de ondulação de sul com vento leste, não tem pra ninguém, não tem pra nenhuma praia. Mas eu continuo achando que Camburi é melhor quando tá pequeno, viu, Richão? Pedro, então, acho que a gente vai, vamos finalizar? Eu queria te agradecer por tudo aí, foi um papo bem legal. Eu vou até te ajudar a divulgar o seu coach aí. Eu já tô te arrumando um aluno já, viu? Tem um aluno que... Ele me falou que a próxima vez que for pra ele ele vai te ligar pra você levar pra surfar. E aqui o Instituto Salute tá de portas abertas pra vocês, tá? Estão precisando de qualquer coisa de ortopedia. A gente tem um grupo de físio aqui muito bom também, dois, né? Um grupo de físio só de coluna e um grupo de fisioterapeutas do resto, principalmente de quadril e joelho, né? E a gente tem um pilates também, a gente trabalha com atleta, então a gente tem bastante interesse em ter aproximação com os atletas, né? Por isso que a gente tem até esse projeto social nosso de atender atleta de base sem custo, fazer exame e tal. Então a gente tá aqui em São Paulo, nos Jardins, né? E de portas abertas pra vocês e pro pessoal aí do... pro pessoal da base aí de São Sebastião. Eu acho que semana que vem eu vou pra Guarricá de novo, talvez eu te encontre por aí. E eu queria te agradecer novamente, tá bom? É isso. Quer finalizar aí? O que você tem pra falar? Não, é isso. Eu queria agradecer, tem uma pergunta aqui da Melissa, ela perguntou como é que acha a casa no Airbnb. Eu queria só responder essa pergunta, né? É só entrar no... Tem um Instagram que se chama Refúgio Aconchegante na Floresta. É só entrar no Instagram, vai estar... Ou se não, procurar no Airbnb também. Vai achar tudo lá, a casa em Boiscanga. E é isso aí. Eu queria agradecer também você pela live, foi irado. ou pelo seu Instagram também, né? Ou só mandar uma mensagem pra mim também. É só mandar uma mensagem pra mim que eu também já encaminho tudo. Beleza, então, Pedro. É isso aí, doutor. Obrigado. Obrigado. Pode contar com ele. E quando eu for pra aí eu vou te procurar, hein? Fechado, doutor. Valeu. Tá bom? Valeu, um abração. Um abraço. Fica na paz. Valeu, galera. Obrigado pra toda a audiência aí. Tchau, tchau.